Olá! Olá! O passatempo favorito de um grupo de amigos transformado em esporte. Eles chintras nas veias o amor pelo automobilismo através das provas de rali velocidade. A primeira delas, já com nome internacional, marcou um município que é conhecido como a Terra do Rali. Quem conta um pouco dessa história é o diretor do Erechim Rali Brasil, Cláudio Paliosa. Nós temos um clube, o Erechim Auto Esporte Clube, que é um clube que está na nossa cidade há 53 anos. Já passou-se várias gerações neste clube. Esperamos que passem outras tantas. E a gasolina, o barulho dos motores, sempre anima as pessoas. A gente sempre comenta que as pessoas, quando acordam de manhã, eles tomam um café e a maioria das pessoas vão lá e dão o arranque ao seu carro. Então ele faz parte da vida da gente desde criança. Ele começa criança quando nasce, ela ganha uma bola, depois já ganha um triciclo, e daí já ganha uma bicicleta e vai crescendo e sonha em ter um carro e daqui a pouco começa toda uma transformação. E voltei da faculdade há 30 anos atrás, tive a oportunidade de retornar à nossa cidade e ganhei de presente do meu pai um título de sócio do Erechim Auto Esporte Clube, que eu já acompanhava as pessoas pela paixão do automobilismo, como qualquer um, dos campeonatos de rali regularidade no estado, onde Erechim, na década de 70, teve 10 carros fazendo um campeonato gaúcho. E nós observávamos no clube, quando eu entrei no clube, eu participei junto com o Roland Kohler no primeiro ano que eu cheguei na diretoria dele, e no ano seguinte eu comecei também a competir de rali regularidade, junto com o Roland, meu compadre, e nós fizemos campeonato gaúcho, campeonato brasileiro de rali regularidade, que já era uma tradição de Erechim. E nós estávamos no clube, num momento dos encontros semanais, e nós comentávamos que nós tínhamos que criar algo novo, que tínhamos que sair da zona de conforto, que isso já estávamos cansados de fazer, que tínhamos que fazer uma coisa nova. Daí o Fico Barros comentou, disse, ah, eu já corri de velocidade, é uma coisa interessante. E a gente via que o mundo convergia para outro lado, convergia para o rali velocidade, e a gente olhava que o Rio Grande do Sul e o Brasil eram muito clássicos no rali de regularidade, num passeio cronometrado. Fomos estudar, olhar, fomos ver algumas provas, fomos ao Mundial da Argentina, para sair da zona de conforto. E chegamos à conclusão que, quem sabe, a gente poderia fazer isso em Erechim. Até porque, quando uma vez na diretoria, nós tentamos fazer uma prova do Campeonato Brasileiro de Rali e Regularidade. Mandamos uma carta para a federação e recebemos a resposta. Que Erechim não tinha aeroporto para receber os carros do Brasil para fazer uma prova nacional de rali e regularidade. Isso foi em 89. Poxa vida, tomamos um susto. E tudo bem, continuamos trabalhando, nós imaginávamos que éramos pequenos, né? E surgiu essa oportunidade, daqui a pouco, de eu e o Roland fomos correr rali velocidade, de quando nós podemos fazer isso em Erechim. Reunimos um grupo de amigos, conversamos, e fomos estudar tecnicamente como se fazia um rali velocidade. E no governo Schmidt passado, nós lançamos esse desafio à prefeitura, e a prefeitura também foi parceira nesse novo evento. E nós montamos o primeiro rali internacional de Erechim. Já o nome grande, rali internacional de Erechim, teve mudanças depois. Porque nós olhamos, junto com o Fico, que Erechim era um polo de 1.400 km a Buenos Aires, 1.100 km a Monte Fidel, 1.000 km a Assunción, 1.000 km a São Paulo, 470 km a Curitiba, 520 km a Florianópolis, 400 km a Porto Alegre. Então, nós poderíamos ser um ponto de convergência do Brasil e da América para Erechim. Olha que arrogância, né? E lançamos o nome, partimos e fomos estudar. Eu me lembro dos primeiros dias, a gente pegava os manuais e virava a página, dizia, tem que ter isso, isso e isso. E nós íamos anotando e fomos executando. E assim, nós montamos a primeira prova, equipe, médicos, e lançamos a primeira prova e fizemos. Primeira prova de Erechim, uma semana antes, não tinha nenhum cargo inscrito no grid. Mas nenhum. Também, né? Olha bem que prepotência daquele grupo lá. Digo, nunca teve tradição, ninguém sabe onde fica Erechim, como diziam, não tem aeroporto, não tem como chegar, nós não tínhamos carro inscrito para a prova. E a prova montada. Ah, mexe daqui, mexe dali, foi um sucesso absoluto. Onze carros conseguimos fazer largar em Erechim. Seis do regularidade, cinco do velocidade. Fiquei muito chateado na época, minha esposa, comentei com a Jaqueline, minha esposa, disse, Jaque, olha só, não tem carro. Ela me fez uma pergunta, mas Cláudio, o que tu esperava? Digo, não sei. Digo, então tem onze, se tu não esperava, se tu não sabia o que tu esperava, já foi um sucesso. E daí a gente pensou, realmente foi um sucesso. Nós não temos tradição, ninguém conhece. E a prova foi legal. Tomamos uma bronca do prefeito, do investimento, disso daqui, porque não deu a repercussão esperada. Fomos para o segundo ano, de novo, batalhamos, sonhamos, mobilizamos comunidade, entidades, que daí nós buscávamos sempre a parceria da comunidade para fazer o evento. É, melhorou. Deu treze carros. E daí tomamos bronca de parceiros, porque não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha aquilo lá. E daí nós fomos estudar o que nós estamos errando. Aonde que está o nosso erro? Porque os outros locais dá mais e nós estávamos errados. Estudamos, pesquisamos, fizemos parceria e fomos para o terceiro ano. Me lembro até hoje que o prefeito, na época, o Schmidt, disse bem assim, se não der um número expressivo de carro, eu não ajudo mais. E ainda comentou, diz, a verba do patrocínio só vou ajudar vocês quando os carros vieram na frente da prefeitura. Me lembro até hoje que a gente teve um desentendimento e conseguimos montar 34 carros na prova de Leixir. Já foi um grid de sucesso maior do Brasil no terceiro ano. Claro que daí a gente botou carreta, demos incentivo, buscamos parceria e daí nós mudamos a concepção do evento. porque daí quem vem para cá começou a ficar apaixonado porque as pessoas recebiam, as pessoas assistiam, a imprensa era parceira e nós estávamos num nicho de falta de oportunidades, o nosso Ipiranga estava em baixa, o Atlântico não era esse potencial maravilhoso que é hoje, as Finaps não estavam tendo e nós estávamos no local certo na hora certa. E daí nós começamos a trabalhar, participar do Brasil, nós tínhamos carros correndo e começamos a se tornar gente. quarto, quinto ano, daqui a pouco nós estávamos em Curitiba, na época eu competia também, Curitiba disse assim, nós vamos fazer o Mundial e não temos mais interesse no Sul-Americano. E eu estava lá, daí a gente disse, não, a gente faz a sobra. E sobrou para nós, literalmente sobrou, em 2013 sobrou uma prova do Sul-Americano, nós com cinco anos de evento, temos uma prova internacional e fomos trabalhar na prova internacional, visitar os países, visitar, convidar e fizemos o primeiro Rally de fato internacional, que foi o primeiro Sul-Americano. Uma emoção bárbara, Carlos Malarzuque ganhou, foi em setembro, uma prova diferente, com carros diferentes, já com barulho diferente, uma harmonia, os nossos apoios mecânicos eram no lado externo da FRINAP, no estacionamento executivo da antiga FRINAP. Daí nós já estávamos entrando para dentro do Parque da CIE, já estava tornando um volume, apresentação, super prime, e nunca esquecemos que além da parte do automobilismo, a gente trabalhou muito a parte social, a gente convidava uma creche para ser parceira, a gente convidava o patronato, a gente convidava as crianças do patronato para ajudar na prova e assistir à prova. Nós convidávamos todas as entidades, Rotary, Lions, e a gente acabou se tornando um evento popular, porque não tem bilheteria. E daí a Simone Biolo um dia deu uma ideia, disse, vamos fazer o Rally na escola? E daí eu disse, mas explica. Ela disse, não, vamos levar as crianças ver os pilotos e as crianças verem os carros? Eu digo, vamos. Como? Digo, voltamos a estudar. E daí criamos o primeiro projeto Rally na escola, onde daí teve vários repórteres que participaram conosco, que a gente levava os competidores na escola para começar a dar palestras de direção segura e começamos a fazer trabalho nas escolas. A redação do Rally, o desenho do Rally, e a gente contemplava com a volta num carro, com um videocassete de brinde, e a gente foi buscando toda essa parceria ao acaso. E também teve um tenente coronel da brigada que dizia que enquanto a família está unida, diminui a violência na periferia. E daí a gente reunia, as pessoas iam assistir o Rally, e daí naqueles finais de semana diminuía a violência física nos lares da família de Leixim. Porque daí o pai estava ocupado e não iam para os bares encher a cara e arrumavam confusão em casa. Isso nos motiva a trabalhar. E fizemos, daqui a pouco, o Alexandre Lírio, o advogado, diz, Dodo, o evento está ficando grande, eu digo, sim, Marguinha. Digo, temos que montar um comitê de segurança, não dá mais só para a responsabilidade nossa. Digo, como? E daí fizemos um projeto, o comitê de segurança do Rally, onde hoje são 17 instituições de segurança da cidade que fazem o planejamento de segurança do evento. Não é o Cláudio, não é o clube, mas é a Polícia Rodoviária Estadual, Federal, Azuizinhos, Guarda Municipal, Vigilância Particular, Batalhão de Operação Especial, a Ordem dos Advogados do Brasil, os hospitais, Unimed, que se reúnem, montam um comitê e um plano de segurança, como tem que ser o evento. E daí também se envolveu mais pessoas. Nisso começou a aumentar o público de pessoas nas especiais para assistir a prova, que até então não tinha. E daí tínhamos que começar a fazer um trabalho de ecologia, deixe o ambiente do jeito que você recebeu, ou deixe melhor, recolhe o lixo. Foi legal. Daqui a pouco chegou uma outra turma e diz assim, diz Dodo, digo, fala, digo, nós estávamos olhando, daqui a pouco nós podemos nos incomodar. Eu nem sabia quem que era. Diz, como se incomodar? Diz, olha, pode alterar o meio ambiente. Diz, como alterar o meio ambiente? Diz, nós temos que cuidar o monóxido de carbono. E daí surgiu o Rally Carbono Zero. Uma empresa se reuniu e veio nos ajudar. E calculam hoje o cara que pega o avião lá em Assunción, a queima do combustível do avião ou os caminhões que vêm por terra do Uruguai, da Argentina, de São Paulo, quanto que eles queimam de monóxido, quanto que eles poluem, as pessoas no levantamento para visitar os moradores, as pessoas para assistir o Rally, e hoje tudo é feito um replantio de árvores para deixar o meio ambiente da mesma maneira. Então, esta consciência toda que foi se transformando e junto as pessoas que vão assistir o Rally, trazem os seus amigos, trazem as pessoas e se transformou na marca da nossa cidade. E hoje, daí, veio o pessoal de uma agência aqui em Erechim e disse, Dodo, nós queremos conversar contigo. Digo, ué, fala. Digo, nós temos que reformular essa marca, não está legal. E eles reformularam a marca. Eles disseram assim, ó, o nome tem que ser diferente, temos que levar o nome do nosso país também. Porque quem vai olhar no mundo com a internet, Rally Internacional de Erechim, aonde que é Erechim? Digo, nós temos que mudar, nós temos que acrescentar o Brasil. Então, como que é? Erechim e Rally Brasil. Para o cara que olhar lá em Portugal, ter o nome da cidade e do país. Então, quer dizer, realmente foi uma montagem coletiva. Se tentou o Mundial, se tentou o Mundial, mas a gente nunca menosprezou o que nem Curitiba fez, o Sul-Americano. A gente cuida o Sul-Americano, cuida o Brasileiro como uma joia rara. Porque ele ajuda a transformar as pessoas, a transformar os lares. E hoje o Rally é feito pelas pessoas que nasceram nesses 20 anos. Quem cuida das especiais, quem vai visitar os moradores, os trabalhos em equipe, que é uma coisa importante, que não existe mais, o Rally proporciona. As pessoas têm que confiar uma na outra. O diretor de prova, o Adilson, diz que o pessoal nas especiais, com os rádios, é os olhos do diretor de prova. Ele não consegue enxergar a grandiosidade da prova, mas cada um que está trabalhando, aqueles mil voluntários que trabalham, reportam a ele qualquer incidente. Então, esse trabalho em equipe, que transformou e transforma a nossa cidade, pode e deve ser feito. Então, quer dizer, o Rally não é só sentar num carro e acelerar. Ele faz parte de entrar num carro e acelerar. Mas ele faz parte da escola, ele faz parte do trânsito, ele faz parte da autoestima das pessoas. Este melhor Rally do Brasil e da América é na minha cidade. Ah, tu não quer ir na minha casa, na minha cidade, no período tal? Por quê? Porque nós temos o melhor evento. O evento é nosso. foi construído por nós. Como eu sempre brinco, nós não temos políticos envolvidos, nós temos amigos envolvidos. Claro que sabemos que toda a vida é feita de altos e baixos. Hoje, devido à situação socioeconômica que passa o Brasil, estamos num momento muito difícil. Mas a grandiosidade do evento chega a assustar. Porque quando eu vi 14 toneladas de alimento reunidas, eu vi a gente poder ajudar o programa Mesa Brasil e eles dizerem assim, o Rally é nosso maior doador de alimentos, emociona. Porque, assim, nós conseguimos balancear seis meses com essas doações a nossa comunidade. Vai a todos, de Marcelino a Severiano, vai a, em todos os locais, vai um pouquinho da contribuição do que é feito em Erechim. Então, nos emociona. E, como a gente comentou, 14 toneladas em dois dias de evento recolhida, ela é maravilhosa. Mas a lição maior da vida não é as 14 toneladas. É as pessoas que vão assistir o Rally ter o ato de solidariedade de levar um quilo de alimento. E retribuir o espetáculo ou o lazer ajudando mais N pessoas. então, aí que eu acredito que o sucesso dessa trajetória que começou lá com 11 carros e hoje falta quatro meses para sair mais uma edição, nós já temos hotéis reservados em Erechim, as pessoas brigam para ser o primeiro inscrito do Rally de Erechim, as pessoas ligam para saber quais são as alterações que vai ter no evento e nós temos uma segurança do público competidor de querer voltar a Erechim. Os trabalhos de pesquisa feita pela PECS Brasil de o que tem que melhorar, do que não tem que melhorar, o trabalho do Jeep Club de segurança é uma coisa absurda. Por quê? Porque tudo é levado a sério. Os apontamentos que é feito pós-evento e a gente tem as atas das reuniões e a gente quando começa o próximo evento a gente lê a ata da última reunião depois do evento. Porque a memória às vezes esquece e o papel está escrito e anotado. E a partir dali a gente tenta melhorar o evento anterior. Então, esse trabalho de equipe, esse trabalho que é feito repercutiu hoje sendo uma das referências da América do Sul. Digo, nossa prova é respeitada pelo Uruguai, pela Argentina, pela Bolívia, pelo Chile. é respeitado por todos os estados brasileiros. E hoje a gente sabe que o nosso evento é o único evento que tem a chancela FIA. Eu não vou dizer no Brasil para não ficar chato, mas se nós olharmos os eventos da Confederação Brasileira de Automobilismo, o único evento internacional no Brasil é a Fórmula 1 que tem um gestor mundial e o Rally de Erechim. Então, isso é um orgulho para cada um de nós. É um orgulho que as pessoas dizem assim, eu faço parte desta equipe, eu construí isso, eu brigo por isso, eu arrumo encrenca por isso. E no final, as pessoas se sentem gratificadas de fazerem o melhor que podem fazer. E nós temos já, temos eventos com a esperança hoje que o nosso grid é 70, 65, 80 carros e a população que assiste o plano de segurança que é feito é feito para 100 mil pessoas. Então, nós temos que nos preocupar com alimentação, com hotelaria, com essa transformação econômica que tem. Apex Brasil diz que o gasto médio de cada pessoa que assiste o Rally de Erechim é 160 reais. Como diz assim, são 100 mil pessoas, três dias de evento, 30 mil pessoas a 160 reais, façam o valor. O Rally de Erechim movimenta hoje de dinheiro uma fortuna e às vezes nós não temos condições de fazer o evento porque as pessoas não acreditam no potencial. Então, é difícil, a gente tem esse problema da dificuldade de ser empreendedor. e aqui na nossa cidade às vezes as pessoas gostam de sugar muito. E eu comento que se aqui não crescer em termos de esporte, em termos de empresa, em termos de instituições, aonde que vão meus filhos? Eu sempre comento que realmente os filhos são criados para o mundo, mas às vezes se o mundo for próximo é muito bom. Eu voltei para Erechim, eu acredito no Erechim e está na hora de nós termos as pessoas acreditarem no Erechim. A autoestima das pessoas tem que ser maior. Nós não podemos ir embora, nós temos que trazer pessoas. O êxodo tem que ser ao contrário, eles têm que vir para cá. E se nós temos, eu sempre comento, me deem cinco ou cinco cidades do porte de cem mil pessoas que tenham eventos maravilhosos como o nosso time de futebol Ipiranga feito por voluntários, o nosso time de futsal de salão Atlântico feito por voluntários, o acampamento Farroupilha feito por voluntários, a nossa Frenap feita por voluntários e o Erechim Rali Brasil feito por voluntários. Qual cidade de cem mil habitantes tem cinco eventos maravilhosos? Nós temos doze meses e nós temos cinco eventos que movimentam a autoestima das pessoas. Então nós temos que acreditar e a gente tem que continuar ser referência e tudo que a gente fizer nós temos que ser referência de qualidade e o selo do Rali de Erechim é um selo de qualidade. A maturidade nos traz uma tranquilidade. Sabemos que vamos ter momentos difíceis e momentos de satisfação. Mas o selo de qualidade, as coisas enraizadas, estas três gerações próximas que vêm a gente tem uma convicção tranquila da paixão. Vejo na minha casa, meu filho mais velho tem 18 anos, é um parceiro feroz. Eu vejo o João Remor com 20 anos, navegador, eu vejo o Bernardo Coller, piloto. Então nós temos gerações que nasceram neste momento em todas as camadas sociais. O Rali não tem A, B ou C, nós temos do Fuca a um Evo. Então ele permite todas as modalidades de carro. Então nós temos assim, eu acredito que tranquilamente nós temos condições de novas gerações tocarem um evento e fazerem um evento. Existe a dificuldade de novos dirigentes? Existe. porque realmente está tudo apertado, mas devagarzinho surge um aqui, outro ali, e essas pessoas têm que ter muito carinho. E quando as coisas são feitas com paixão, elas têm duração, elas têm duração. É o exemplo que está aí, o clube, eu sempre brinco, o clube nasceu em 64, setembro, agosto de 64, e eu nasci em abril de 64. Então o clube leva a minha idade, 53 anos. E quando nós fizemos, Cris, um trabalho com a Brunora Sport Business, quando nós sonhamos em trazer um evento maior ainda aqui, eles fizeram um trabalho de planejamento estratégico e é lindíssimo toda a logística de como viriam os carros do mundo para cá, dos portos secos, dessas transformações que nós tínhamos que fazer de logística, de melhorar aeroportos, de melhorar a comunicação das línguas inglesas, francesas para Erechim, foi muito interessante, porque prova que a gente pode mudar. E as mudanças só ocorrem através do esporte. Olha a Copa do Mundo que transformou o Brasil, o problema da corrupção é outra coisa. Mas a transformação é o esporte. Então, Erechim pode ser transformado pelo esporte. e eu acredito que nós temos ainda uma longevidade muito grande. O que não pode é o ciúme dos homens querer matar um aos outros. Que às vezes as pessoas se degladeiam entre si e se destroem entre si. Por quê? Ah, não, porque fulano é A, B, C e D. E o ciúme dos homens eu acho que é o maior problema que nós temos hoje na nossa comunidade e nas nossas comunidades. as pessoas têm que olhar um bem comum maior e o bem comum maior a gente consegue através do esporte. O esporte faz transformações. Ele busca o alimento do quilo do alimento, ele busca o cuidado da ecologia, ele busca o lazer de ver esse evento é na minha cidade, vem o cara lá da Bolívia. Esse evento é da minha cidade, tem ídolos, eu vou a Erechim, então o hotel muda. Eu me lembro o Sérgio Arpini e me disse uma vez, falecido, o Sérgio Arpini da Lavanderia Jax, disse, Dodo, muito obrigado. Eu digo, o que aconteceu? Sabe, Dodo, no rali eu me dei um estalo e eu liguei para os hotéis e disse que a minha lavanderia estaria de sobreaviso. E daí, digo, nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Então, são oportunidades que a gente pode crescer junto e temos que crescer junto e o esporte traz esta oportunidade. Só que tem que haver uma reciprocidade, as pessoas têm que enxergar como um bem maior. São sete eventos que estão junto com o Rali de Erechim. A corrida de carros, tomara que eu me lembre de todos, o Rali ecológico, o etilômetro para correr, todo mundo assoprava o etilômetro para mostrar que o competidor, quem anda na rua, tem que estar limpo. Então, é uma campanha que foi feita. Rali na escola, eu sou apaixonado pelo trabalho dos pequeninhos, do trânsito, com seus triciclos, da escolinha do trânsito, que eu acho que é a origem de tudo na nossa vida. É feito esse trabalho, é levado esse trabalho, o quilo de alimento, são sete eventos. Então, quer dizer, não é só o Rali. É o Rali. E é esse trabalho comunitário que dá trabalho que eu acho que nos motiva. E o trabalho maior, né? Podemos trabalhar em conjunto. Estou reunindo mil pessoas falando a mesma linguagem dá para fazer. Santa Mônica disponibiliza exames de ressonância magnética em equipamento de última geração. Também conta com carro de anestesia em exames de média e alta complexidade em adultos claustrofóbicos e pediátricos. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico. Uma ótica que nasceu em Erechim e há mais de 20 anos inova no mercado. Laboratório próprio e garantia de qualidade. Ótica Paulo. No coração de Erechim. As melhores marcas de óculos de sol, óculos de grau e relógios. Seu Gonçalo queria que curtissem suas fotos nas redes sociais. Então começou a postar selfie com sorriso, selfie depois do treino, até selfie da selfie ele já fez. Sabe o que ele mais curte em tanta selfie? Mudar o cenário. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Pacotes turísticos durante o ano todo. Rio de Janeiro, Salvador, Bonito, Caldas Novas, Torres e muito mais. Vá até uma unidade do Sesc ou acesse o site. Fazemos juntos. Primeiro por instinto e depois, quem sabe, por amizade, por carinho e também por tradição, por amor, por você e por cada um de nós. fazer juntos. Porque a gente que coopera, cresce. A Clanel é referência de uniformes profissionais. Além de ser uma das maiores empresas no segmento de confecções no sul do Brasil, com mais de 30 anos no mercado, busca oferecer sempre as melhores alternativas. Clanel. Evolução constante para melhor atender você. Na rua Machado de Assis, 295.